Saque da Sheila, passe veio na mão, opa, bola de segunda, essa Antonevich, ela é abusada, hein, Antonevich Bola veio na mão, enfiou a canhotinha ali pelos braços da Thaísa Olha a Thaís, hum, rapaz, pegou na bielica Outra bola, sim, Fabiola devolve, Fabiola devolve a bola de segunda, olha, sai da frente que essa bola da Thaísa machupe Ela veio com raiva, deu uma pancada, amigo Pena que a gente não repetiu